Olá, sou da cidade de Vitória do Meari Maranhão, estamos aqui no simpósio de jovens, convidando você para participar no próximo ano do evento El Mad, você é o nosso convidado especial, venha, o simpósio está sendo uma bênção e o El Mad também vai ser uma bênção para sua vida, nós estamos felizes, estamos aqui em Vitória do Meari em festa, nós estamos todos aqui convidando você para estarmos no El Mad! Música 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 Música